No primeiro turno das eleições à presidência da República de 2018, 73% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. Ficou feio para nós. A igreja perdeu em credibilidade. Causou escândalo, fez com que milhões de brasileiros não cristãos ficassem confusos quanto ao significado do cristianismo porque os evangélicos associaram o nome de Jesus ao nome de Bolsonaro. Nessas eleições, nós temos a oportunidade de emitir uma nota diferente. Eu sugiro, e acredito que isso vai ser bom para a causa do evangelho, que lutemos para que menos de 50% da igreja dê esse apoio e que nós, para a glória de Deus, após o voto, postemos uma mensagem nas redes sociais usando a seguinte hashtag Sou cristão e não votei em Bolsonaro. Eu acredito que isso ajudará a muita gente a entender que o apoio a Bolsonaro não foi unânime. E sem a mínima dúvida, com isso, estaremos honrando a glória do evangelho.